Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, é o seguinte, acabou de ser liberado a atualização massiva 17, né, ponto 50, a última atualização massiva aqui dessa temporada 7. E nesse vídeo, claro, vou mostrar alguns vazamentos bem interessantes para vocês. Começando, então, né, pelos itens vazados. Primeiramente, falando das skins. Olhem só, manos, duas skins épicas foram encontradas nos arquivos, essa skin chamada Bloom, né, me parece ser uma skin bem diferenciada, não sei se é masculina ou feminina, afinal não dá para ver, né, aí o rosto do personagem, de qualquer forma, tá aí então, né, uma skin épica que, claro, vai custar 1.500 bucks quando foi lançada na loja. E também vazou essa skin aqui do alien, chamado Terspasser Elite, né, então, o alienígena aí, né, que você pode comprar aí na loja também, claro, como se trata de skin épica, né, também vai custar 1.500 bucks. Três skins raras foram vazadas, né, lembrando que nenhuma skin lendária foi encontrada hoje nos arquivos. Essa skin chamada Brainstorm, eu achei uma skin bem diferenciada, né, um cara ali que usa terno, que tem uma cabeça ali, né, com um cérebro flutuante ali, né, muito louco. Também foi encontrada essa skin feminina chamada Joy, me parece ser uma skin muito bonita. E por fim, então, né, falando das skins raras, essa skin aqui chamada Dark, né, que parece skin da Ark, né, aquela skin lendária, só que um pouco diferente, né, por isso o Nick é praticamente idêntico, né, de qualquer forma, claro, como se trata de uma skin rara, provavelmente, né, vai custar aí 1.200 bucks, se não for aquela parada de ter pacote ou picareta tudo junto, mas eu acho que não vai ser o caso. E por fim, então, né, falando das skins de raridade em comum, tem essa skin feminina aqui chamada Kurise Eco, acho que é assim que se fala, então, né, que vai custar 800 bucks, e também uma skin especial aí do FNCS chamada Major Glory, tá? Lembrando que essas skins do FNCS geralmente só aparecem em tal temporada específica, tá? E essa skin, pelo que estão falando, vai aparecer somente nessa temporada 7, tá? Então se você curtir essa skin, não deixe aí de comprar na conta. E como algumas skins foram vazadas, é claro, né, as mochilas delas foram encontradas nos arquivos também. Olhem só, foi vazado essa skin lendária aqui, essa mochila lendária, na verdade, chamada Protocol Pack, aí você me fala, ah, como assim tem mochila lendária se não teve skin lendária? É que, na verdade, essa mochila aqui é do clube, tá? É do clube do próximo mês, que eu vou falar mais detalhes sobre ela aí no vídeo, né, postado mais tarde hoje, né, porque, afinal, vai ser uma mochila, né, com vários estilos e tudo mais. Mas, enfim, mano, as mochilas das skins vazadas que eu mostrei são essas aqui, ó, quatro mochilas somente. Duas da raridade rara, né, uma chamada Intervertebral Implant, a outra aqui é a Sasa aí, que eu achei bem da hora. Também tem a mochila época, né, que é um bichinho ali, achei muito louco. E também a mochila aí da skin do FNCS. E isso eu achei engraçado, né, porque no total, né, sete skins foram vazadas, só que somente quatro mochilas aí delas foram encontradas nos arquivos. Não sei se alguma outra skin vai ter mochila repetida, mas eu acho que não, tá ligado? Eu não sei porque somente quatro mochilas foram vazadas. De qualquer forma, tá aí na tela, então, né, para vocês darem uma olhada. E pra quem curte picareta, né, duas picaretas também foram vazadas. Uma da raridade época, que é essa aí, menos picareta duplas, bem louca. E a outra aí da raridade rara, né, um pouco mais simples, chamada Dark Blessing. Essa Zadelta, chamada Blue Viper, foi encontrada hoje nos arquivos. Fazia tempo, né, já que a Zadelta não era vazada, e essa aí, né, como dá pra ver, pertence à raridade rara. Dois envelopamentos vazaram também, um chamado Alien Peppers, e o outro que é o envelopamento de arco-íris, né, que pelo que me parece é bem legal. Pra quem curte música do lobby, vazou então essa música chamada Dream Runner, então, né, pelo jeito vai ser lançada na loja. E por fim, né, então, falando das danças e gestos. Olhem só, dois gestos foram vazados, um da raridade rara, chamado Squarry Up, e outro, né, da série Icones, chamado Roller Viper. Então tá aí, mano, todos os itens que hoje foram encontrados nos arquivos do jogo, que serão lançados na loja ao longo das próximas semanas. Se você gostou de algum dos itens, já vai preparando os e-books na conta. E olhem só, mano, só pra encerrar aqui o assunto de itens, eu quero falar de um novo pacote de vestiário que vai ser lançado, que é do youtuber brasileiro, chamado Derp Ponce, tá? Então parabéns aí pro Derp, vai ter, né, o seu pacote de vestiário sendo lançado na loja do Fortnite aí, muito em breve também. E como todo mundo já tava ciente, então, né, hoje vai ter a abdução aí do Complexo da Colheita, tá? Que é o último local a ser abduzido pela Nave Mãe, né, já teve a abdução do Pântano Goop, Castelo do Coral, e hoje, então, né, vai ter a primeira parte aí da abdução do Complexo da Colheita. E como dá pra ver, mano, as bombas da Doutora Sloane, né, que faziam parte das missões lendárias da semana passada, vão ser abduzidas pela Nave Mãe. Como dá pra ver, então, né, vai ter esse fragmento aí, essa ilha flutuante, que vai ser levada até a Nave Mãe, então esse é o plano da Doutora Sloane, tá ligado? Ter colocado as bombas ali, né, pra ser abduzido e explodir, então, né, a nave alienígena no final aqui da temporada 7, né, como todo mundo, tá ligado? E esse aí, então, né, vai ser a aparência do Complexo da Colheita após a abdução, né, completa, então o local realmente vai mudar bastante. O meu palpite é que todos os três locais que foram abduzidos vão ser removidos do mapa na próxima temporada. Removidos, eu digo, tipo, substituídos, né, por outros locais. Eu acho que Pantano Gloop, Castelo do Coral e também Complexo da Colheita não vão continuar no mapa, tá? Somente o meu palpite mesmo, né, quem sabe pode continuar, mas é só a minha opinião, tá? De qualquer forma, então, né, fiquem ligados que o Complexo da Colheita vai mudar hoje, assim, né, que os servidores ficarem online. E olhem só, mano, outra parada interessante é que foi vazada uma série de missões com relação ao modo criativo que você vai poder conseguir itens gratuitos, tá? E também bastante experiência. Olhem só, as missões épicas, no caso, é só pra você completar as missões que eu já avalei aqui pra vocês e você consegue, então, né, alguns itens grátis. Olhem só, completando cinco missões, você consegue, né, esse emoji aí da nave alienígena, né, abduzindo uma pessoa. Completando sete missões, você consegue um envelopamento gratuito e completando nove missões, você consegue essa picareta aí chamada Quert Akes, acho que é assim que se fala, completamente de graça. E olhem só quais vão ser as missões. Pelo que me parece, são bem simples, só que vai dar um pouco de trabalho já que são no modo criativo, tá? Olhem só, uma delas para você causar dano com um Shotgun ou Sniper no modo, né, chamado Vermelho vs Azul, né, que é uma ilha aí no modo criativo. Para você, né, causar 5.500 de dano, você consegue 20.000 de XP, comprar armas lendárias de máquina de vendas nesse modo, 6 no total, né, você consegue 30.000 de XP e para você conseguir eliminações, né, 50 no total, você consegue um Spray. Também vai ter desafios, né, aí do modo Prison Breakout para você comprar armas de raridade rara ou superior, raridade épica, na verdade, ou superior, você consegue 20.000 de XP, conseguir eliminações, 20.000 de XP e para você causar dano, você consegue 30.000 de XP. O modo Finest 2D2 também vai ter algumas missões para você, né, ajudar aí com assistência e teammates, você consegue 20.000 de XP, para você recuperar vida, né, ou escudo nesse modo, 20.000 de XP também, para você causar dano de cima, nesse modo, você consegue um Banner. Vai ter o modo também, né, vermelho versus azul de lava para você causar dano, né, você consegue 20.000 de XP, causar dano com SMG ou pistola, 20.000 de XP também, destruir estruturas de inimigos, 30.000 de XP e por fim, né, então vai ter desafios do modo chamado Wildland Survival. Você consegue, né, 20.000 de XP completando, então, aí caçadas nesse modo, para você vasculhar alguns objetos, você consegue 30.000 de XP e para você, né, capturar aí peixes do ponto zero ou também, aí, né, Floppers Vendetta, né, que é aquele flopper do Vingança, tá ligado? Você consegue, então, um Banner também. Então, tá aí todas as missões, né, que vão ser liberadas, eu não sei quando, mas eu acho que vai ser muito em breve, com relações aí, eles do modo criativo, completando todas as missões, você consegue um total, né, se a minha matemática não falha, 280.000 de XP, você consegue mais dois Banners, que não interessa muito, um Spray e também, né, esses três itens, aí, né, completando as tarefas épocas, que você consegue, né, então, uma picareta, envelopamento e mais outro emoji, né, então vai ter alguma série de itens gratuitos, mais XP, que você consegue, então, né, completando essas missões do modo criativo, tá? Como eu disse, não sei quando vão ser liberadas, mas eu acredito, né, que já nos próximos dias aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários o que você achou, então, né, dos itens vazados, dessa mudança, né, então, no complexo da colheita, que vai ser abduzido, né, isso eu acho que todo mundo já sabia, mas as bombas da Doutora Sloane vão ser levadas até a nave-mãe, então esse é o plano dela desde o início, tá ligado? Ser abduzido mesmo, né, para as bombas explodirem a nave e ter, então, o evento final aí da temporada, vamos ver o que vai acontecer, manos, será que a Doutora Sloane vai dar tudo certo o plano dela ou será que os aliens já estão preparados para isso? Enfim, vamos descobrir isso somente, claro, no final aí da temporada 7 e se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e, claro, né, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em vazamentos e novidades aqui da atualização 17.50 e também, né, para todo mundo ficar ciente que vai ser liberado, então, né, desafios do modo criativo que vai ter aí recompensas gratuitas como acabei de mostrar para vocês. Então é isso, manos, aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!